Ficou um século, um século de silêncio essa rua, eu começo a gravar vídeo, eu começo a passar um carro de som, é brincadeira, é sacanagem Fala galerinha do meu Instagram, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Primeiramente, antes de começarmos, por favor se inscreva, ativa as notificações, curte o vídeo se você gostar Assiste até o final, faz um esforço, espero não estar sendo chata Comenta, deixa um feedback aí, e bora que eu tenho uma novidade pra vocês Gente, vocês podem valorizar muito esse vídeo, porque esse cenário tá muito improvisado E eu nem sei como eu trouxe esse ring light a tipo 500, 600km de ônibus E tá havendo uma mudança muito grande na minha vida Há um tempo atrás, eu falei que havia muitas mudanças, que eu tinha novidades Do nada eu brotei em Natal, que foi o último vídeo que eu fiz, quem não viu, confere lá que tá muito legal o vídeo A viagem foi maravilhosa E agora, do nada, eu entro num ônibus de novo, tipo, 17 dias após a viagem E falo, galera, e aí? Pra onde vocês acham que eu tô indo? Isso porque não é férias, não tem férias, a gente tá em setembro Aí tá, aí poucas horas eu pego e gravo um vídeo em Ribeirão Preto Vida nova! Chega a ser piada, né? Bom, então vamos ao que interessa Pra quem não sabe, eu morei em Rio Verde, um ano, comecei a fazer psicologia Mas eu sempre tive um sonho de trabalhar com televisão Com televisão, com internet, sei lá, eu queria estar numa tela Já tentei ser cantora Vocês acreditam, gente, que eu já gravei vídeo cantando aqui no YouTube? É no canal antigo que eu tinha, vocês podem esquecer porque eu já excluí qualquer vestido desse tipo de vídeo, né? Não adianta pesquisar Daí teve uma época que eu queria ser atriz e não deu muito certo Porque, né, eu acho que eu nem tentei, não fiz nada Mas eu falei pra minha família que eu queria fazer artes cênicas e ninguém me apoiou Tipo, todo mundo falava de dinheiro, falava disso, falava daquilo E graças a Deus, que de início tudo bem, eu aceitei e tentei fazer qualquer outra coisa que eles tivessem Ou falasse que ia dar certo ou que ia dar dinheiro pra agradar, né? Mas graças a Deus isso foi só de início Eu caí na real e agora tô correndo atrás de algo que realmente me preencha Que eu acho que vocês deveriam muito fazer isso É uma das decisões mais importantes que qualquer um pode fazer Vamos, vamos por etapas, né? Beleza, aí eu tentei fazer esse vídeo Tinha esse sonho de cantora, não deu certo Atriz, não deu certo Saí do ensino médio, queria fazer artes cênicas, ninguém deixou Até porque eu também não tinha passado em nenhuma faculdade Eu queria vir pra Ribeirão Preto fazer cursinho Mas ninguém deixou também Porque eu era muito desleixada nos estudos e falou que eu não ia fazer merda nenhuma de cursinho Que eu ia vir pra cá pra festar Mas é claro que eu ia vir festar Mas eu não ia vir só festar Eu ia virar gente A partir do momento em que você sai da casa dos seus pais Você é obrigado a assumir inúmeras responsabilidades Que a vida te obriga Então, cara, isso eles poderiam ter deixado Mas não deixaram Aí, pra não ficar parada Eu comecei a fazer psicologia em Rio Verde Fiz um ano de psicologia lá Gostei muito, me agregou muito Mas não era o que eu queria E eu não ia aparecer numa televisão sendo psicóloga Apesar que tem como hoje Pelo digital, tudo é digital Tudo a gente vende pelo Instagram Por isso, por aquilo Até porque eu trabalho com isso Mas não era essa área que eu queria E aí, beleza Eu voltei pra Quirinópolis devido à pandemia Ainda continuei fazendo psicologia lá em Quirinópolis Aí, esse ano, eu falei Não Cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E dou uma indicação Quem nunca doou Pode vir doar Que não dói nada Espera só um minuto O negócio foi Graças a Deus Como a pandemia me obrigou A voltar pra Quirinópolis E ficar dentro de casa Eu queria fazer alguma coisa Né, eu queria E eu não saía Não fazia nada, né Pandemia Eu procurei alguma coisa pra fazer E comecei a ser blogueira, né Pagar o de blogueirinha Como as pessoas falam E aí, eu comecei a investir mais no meu Instagram Foi muito difícil Muitas críticas, né Cidade pequena É muito complicado É, nossa senhora É muito complicado Mas Ah, fazer o que, né Vamos Sei lá Eu nem sei como que eu desenvolvi tanta coragem E tanto autocontrole Mas Eu meti a cara Até que por um momento Aquilo tava sendo mais importante pra mim Do que minha própria faculdade E eu tava me sentindo bem com aquilo Eu me sentia bem gravar vídeo Eu me sentia bem conversando com as pessoas Eu me sentia bem ir nos lugares Gravar, fazer propaganda Fazer media kit E aprender a mexer com templates E tantas outras coisas Fazer copy Fazer foto Né, entrei Também Com essa Minha vida de blogueira De influencer digital Né, o termo mais adequado Me abriu oportunidades pra entrar numa carreira de Miss Que foi maravilhoso Não foi uma coisa que eu procurei Foi uma coisa que chegou até mim E aí eu comecei a assumir também Uma postura de modelo fotográfica Que foi incrível Então uma coisa foi complementando a outra E eu fui focando muito nisso E isso não tinha nada a ver com psicologia, né E aí, gente Sei lá Eu peguei Parei pra pensar agora Isso foi no ano passado Né No início da pandemia E aí agora Foi em março ali De agora de 2021 Falei, não Eu não tô assistindo as aulas Eu tô colocando no online E deixando a aula lá correr E ir ficar no grupo do WhatsApp Na hora da chamada Eu vou lá Falo que tava na aula E pronto Cara Isso é dinheiro dos meus pais Que tá indo Que tá investindo Que eu posso tá investindo Numa coisa Que eu realmente quero E aí eu tranquei a faculdade Começou, né Começou a pressão Já começou Um certo tipo de preconceito Familiar Porque a gente tem que estudar E a gente tem que estudar E quando a gente não estuda Eles têm um certo preconceito com a gente Que a gente não vai virar nada, né Mesmo a gente sendo tão jovem Nós sendo tão jovem Fala que não vai virar nada Tem preconceito Blá, blá, blá E não trabalha Nem tem como trabalhar A pandemia Aí, gente Foi que surgiu Eu comecei a fazer alguns cursos Fiz o curso do Lucas Rangel Fiz o curso da Virginia Entrei pro Marketing Digital Fiz curso do João Marcos Fiz curso do Ender Carvalho E, cara, isso foi me preenchendo Isso foi Isso foi me enchendo de ideias Foi me enchendo de coragem Falei, cara Vou fazer uma faculdade Mas agora eu quero ir pro lugar Onde eu quero ir Eu quero ir pro lugar Onde eu vou ter oportunidade de emprego Oportunidade de estágio Não só na faculdade Mas nessa área Que eu já estou trabalhando Que é na área de influencer digital É um sonho, né Já tenho um canal no YouTube Já tivei 40 mil seguidores no Instagram Estou com mais de 66 mil seguidores no TikTok Cara, o trem está indo Então por que não? Eu gosto de fazer isso Eu amo isso Eu tenho tesão nisso E é isso que eu quero pra mim E eu sei que se eu quiser fazer sucesso Fazer dinheiro Eu preciso gostar disso Porque é gostando que a gente faz com prazer Quando a gente não gosta de uma coisa A gente não... Gente, sei lá Você auto se condena a uma vida muito medíocre E independente Dinheiro E estabilidade Não é nenhum curso Não é nenhuma profissão Que vai te garantir Isso é você mesmo Isso só depende de você Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua O carro passa pra você Cara, eu fiz o vestibular Eu fiz o vestibular E passei Era uma redação E eu tinha não sei quantos dias Pra estudar essa redação E fazer Cara, eu fiz Eu tirei uma nota muito boa em redação E olha que fazia 3, 4 anos Que eu não fazia uma redação E eu fiz uma redação muito boa E eu ganhei 5% de desconto no curso Eu cheguei lá na minha família E falei Ó É isso aqui É isso aqui Eles logo não deixaram Eu não sei se o preconceito deles É... E me deixar embora Porque eu acredito Que não seja questão de profissão Nem de dinheiro É porque eles realmente gostam De me ter perto deles E... Cara, eu sei que aqui Aqui em Quirinópolis Não é um lugar Eu não vou crescer Eu não tô me sentindo bem Eu preciso de networking Eu preciso de oportunidades Eu preciso de... Lugares diferentes E... Gente, eu sei que eu tenho Muitos sonhos E... Uma visão muito... Muito visionária Muito grande Mas... Eu sei que eu ainda vou quebrar Muita cara Porque sair da casa dos pais Não é fácil Já nessa viagem Já tive alguns A gente já vê alguns Problemas Algumas dificuldades Que a vida adulta A vida adulta traz Tudo precisa de dinheiro Tudo precisa... Gente que não confie Então assim... Mas o que importa É que eu tô aqui E eu tô focada E eu tô feliz E eu tô fazendo Publicidade e propaganda Ribeirão Preto São Paulo E... Tô me estabilizando Já tive que vir fazer As provas Desculpa o suspense aí É porque quando a gente Conta as coisas Pras pessoas Antes que aconteça Sei lá Parece que o universo Conspira contra E é isso aí Tô muito feliz E a mensagem Que eu queria trazer Nesse vídeo Eu quero que vocês Guardem bem aqui No fundo do coração No fundo do peito Esquerdo Faz o que gosta Por mais Troxa que seja Ridículo Inútil Incerto Por mais que tenha Muita gente Que te critica E não acredita E fala mal Por mais que você Sei lá Tenha 1% de chance De dar certo Faz o que você gosta Não escolhe Qualquer profissão Seja ela Porque dá dinheiro Ou porque não se faz Ou porque tá ali Tá ali tão acessível Ali na sua cidade Ou tá perto da sua cidade Então é um curso assim Ah, que dá pra fazer Porque é aqui perto Não Faz o que você Realmente quer O que realmente Tira o seu sono À noite Quando você vê Você fala Cara, é isso que eu queria fazer É isso que eu queria estar fazendo É isso que eu queria fazer Todos os dias E é isso que você tem que fazer Todos os dias Eu não me sinto trabalhando Eu não me sinto Eu me sinto Vivendo todos os dias Eu trabalho hoje De uma forma Que me proporciona Trabalhar Da onde eu quiser A hora que eu quiser E eu ganho dinheiro por isso E eu transformo vidas Que é com marketing digital Eu trabalho com a internet Trabalho trazendo mensagens Para as pessoas Formando opinião Como um influencer Influenciador digital É um formador de opinião Então, gente Faz o que gosta Pode demorar Tudo bem Tudo bem se demorar Tudo bem se é difícil Passar numa prova Ou a concorrência está grande Mas é o que você quer E a vida é difícil De qualquer jeito Então, você escolhe Se vai ser difícil Sendo você Ou se vai ser difícil Sendo outra coisa Que você não quer ser A vida vai ser difícil De qualquer forma Mas você tem que escolher O difícil que você quer Para a sua vida Aquele que você está lutando Pelo que você gosta Ou aquele de ter Que se conformar Com o que a vida Lhe proporcionou E você simplesmente Agarrou aquilo Como verdade E é isso Nossos pais Não sabem o que é melhor Para a gente Tudo bem Que tem muitas coisas Que eles sabem Porque eles falaram De um monte de coisa Que morar fora Ou vir para cá Ia acontecer E eu falei Não, não, não E realmente aconteceu Mas assim Né Mas eu sobrevivi E na mente deles Eu não ia sobreviver A certas situações E isso me fez aprender E se eu não tivesse passado Por determinadas situações Eu não teria aprendido Crescido E me tornado a pessoa que sou Com o pensamento que tenho Então Eles querem nos proteger Mas tem coisas Que não vai dar para proteger E o nosso caminho Só a gente sabe O que está no nosso coração O que está na nossa mente Tudo É só a gente que sabe E eles têm muito A aprender com a gente também A gente aprendeu Tanta coisa com eles Agora Chegou a hora Até da gente ensinar Um pouco para eles Dar conselho para eles Porque a geração Já mudou Já virou O século E tudo mais Então é isso gente Espero que tenham gostado Nesses vídeos Eu estou falando mais Estou dando mais inspiração E motivação para vocês Do que falando sobre mim Mas Cara Eu sou cheia disso Eu sou cheia disso Na verdade Só esses pensamentos Que me movem Bom galera Estamos no final De mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixa um feedback aí Curte Se inscreve no canal Se vocês quiserem Que eu traga algum assunto Se vocês quiserem Que sei lá Eu comece a mostrar Minha rotina Alguma coisa Minha faculdade Alguma coisa aqui Alguma coisa nova Da minha vida nova E responder perguntas Gente Deixa aí nos comentários Interage comigo Me segue nas outras redes sociais também Tem Instagram Tem TikTok Vou deixar só o Instagram Embaixo E o TikTok Beleza? Muito obrigada Gente Espero que tenham gostado Um beijão E bora Vida nova Tchau 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 Tchau